Com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu Meu Jesus, vem buscar a sua noiva Ele virá num piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Digno é o Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Tu és Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és de receber Todo louvor Vamos clamar, então vem Então vem Tu és Senhor, o nosso Deus De morto és de receber Todo louvor Vamos clamar, então vem Então vem Assim bom, como foi falado nessa noite Na palavra do Senhor O novo vem Então devemos nos preparar cada dia mais e mais Independente do que faça Independente do que estiver passando na nossa vida Independente de como foi o nosso ano 2020 está vendo aí E eu creio que o Senhor tem obras maravilhosas na nossa vida E que cada dia mais nós venhamos Buscar mais do Senhor Independente das circunstâncias E não deixe o seu atlete acabar Porque o Senhor Ele tem o melhor pra nós A nova Jerusalém nos espera Então vamos nos manter firmes Porque o Senhor vem Amém Agradeço a minha oportunidade Amém Agradeço a minha oportunidade